Contagem regressiva para os organizadores da Expo Agro em Governador Valadares rever um público apaixonado por animais, música e entretenimento. Os preparativos seguem no Parque de Exposições José Tavares Pereira. Ah, os detalhes! Há dois dias do pontapé inicial da edição de número 52 da exposição, é hora de caprichar nos ajustes finais da decoração do Parque José Tavares Pereira, no bairro São Paulo. Os organizadores contam as horas para reencontrar o público apaixonado pela Expo Agro. E tem os que vão participar pela primeira vez, até aqueles mais experientes. É o caso do Paulo Roberto. Já são quase 20 anos de exposição agropecuária em Governador Valadares. A atuação é em ordenharias e resfriadores de leite. A empresa dele tem a marca consolidada no mercado, mas o empreendedor escolhe não perder a tradição familiar de atuação no fortalecimento do agronegócio da região. Esse ano estamos com bastante novidade aqui. Uns lançamentos aí que ninguém, os produtores rurais da região ainda não viram. Que é esse curralzinho que está aqui com amamentador, é um robô amamentador de bezerras. Elas vão estar aqui mamando ao vivo aqui para todo mundo poder vir conhecer e algumas outras novidades também. O Betão, como o Paulo Roberto é conhecido, aposta em tecnologia para atrair novos clientes. Estará exposta aqui no stand dele esta máquina de amamentação automática para os bovinos, como os bezerros. Um programador define a quantidade de leite que o animal pode ingerir. Esta quantidade é avaliada através da idade do animal. E é tudo feito de maneira automática, não é isso Paulo Roberto? É isso aí, Ivan. Isso é uma novidade aqui no Leste de Minas. Ainda não tem nenhum equipamento desse instalado. Nós estamos trazendo essa novidade para o Expo Agro e mostrar ao vivo para todos os produtores. Inclusive nós vamos participar da escola, da agroescola, né? E as crianças vão poder entender como é que isso funciona. Aqui a bezerra entra, ela tem um chip, um tag na orelha. Ela é reconhecida pela antena de infravermelho, tá? Aí ela aqui tem um amamentador e ela vai vir e sugar o leite. Como é que isso funciona? Nós fazemos essa programação aqui de acordo, como ele falou, da idade, do peso e do tamanho da bezerra. Por exemplo, as bezerras que vão estar aqui vão ser bezerras novinhas, de 15 a 20 dias de nascidas. Então elas vão amar em torno de 6 litros de leite cada um. A gente vai distribuir isso durante o período do dia. Segundo os organizadores, a maior feira de agronegócio do interior de Minas, a Expo Agro, também tem expositores iniciantes. O Cleider, por exemplo, vem com a proposta de apresentar ao público duas empresas que ele administra. Ambas para serviços de saúde. A gente faz a expectativa de unir mesmo aos outros lojistas, de estar mostrando o nosso produto para o público. E não é curto prazo, é a longo prazo criar visibilidade de marketing. A edição de 2023 da Expo Agro recebeu uma alteração no formato. Antes, o espectador só conseguia acesso às áreas comerciais, onde os estandes estão instalados, se adquirisse o ingresso para o show da noite. Agora, é possível vir à exposição com foco apenas em negócios e pagar mais barato na entrada só para esta finalidade. É o que explica o presidente da União Ruralista Rio Doce, Marcelo Teixeira. A gente valorizar aqui a parte dos expositores de bovinos, equinos, também a área comercial. Isso tudo é importante porque o evento é grandioso. A gente traz grandes shows para complementar, para trazer entretenimento para a população, mas existe essa outra parte técnica aí que é muito importante a gente valorizar também.